Dia das Crianças está chegando e com isso a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Criciúma, projeta um aumento de 5% nas vendas relativas ao período em comparação com 2020. A data é uma das principais em termos de movimentação do comércio. Aqui em Criciúma serão dois sábados mais, dias 2, que é esse próximo sábado, e 9 de outubro, que é o consequente, o próximo lá. As lojas ficarão abertas até as 5 horas da tarde. Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, a FCDL, cerca de 86% dos consumidores devem gastar um ticket médio de R$ 150 para as compras da data.